E aí pessoal, eu sou o Júnior Oliveira e hoje está começando a nova série do canal. A série Dá Para Tocar? Confere a música de hoje e depois a gente volta. E aí 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 E lembrando, eu vou deixar o backing track dessa música na descrição do vídeo para download. Beleza? Vamos dar uma olhada na música agora. Para começar, vamos ver toda a linha da guitarra principal da música. Essa guitarra está presente na música inteira, do começo ao fim. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, primeiramente eu vou estar passando as configurações e as regulagens que eu utilizei para gravar a música Gen. O programa que eu utilizei é o Amplitube 4. As configurações da cadeia de sinal é a seguinte. Primeiramente eu entrei com um equalizador de 10 bandas. Em seguida eu fui para um Fuzz Age, que faz referência ao Fuzz Face do Eric Johnson. Em seguida a gente vem para o amplificador. O amplificador é esse Marshall, o JH Gold, que é o nome dele aqui no Amplitube. Com essas configurações que vocês estão vendo. Em seguida a gente vem para o Send Return do Ampli. Que eu utilizo esse Noise Gate e um Digital Chorus. O Noise Gate está com essas configurações. Em seguida a gente vai para o gabinete. O primeiro gabinete é esse gabinete aqui. É o Closet J120. É o mesmo gabinete que vem quando você seleciona o Ampli. O alto-falante é o Vintage 30. Os microfones são um Condenser 12, na parte de cima. E embaixo eu utilizei um Shure 57. A sala que eu utilizei é o Studio A. Com microfone Condenser 87, com essas configurações aqui. O mix dos microfones são esses. No gabinete B eu utilizei o mesmo gabinete, que é o Closet J120. O alto-falante é o Vintage 30. A microfonação, na parte de cima eu usei o Condenser 12. E na parte de baixo eu usei o Condenser 67. A sala eu utilizei o Studio A, com o mesmo microfone e a mesma configuração. E o mix dos microfones são esses. Os racks que eu utilizei são o Digital Delay, o Digital Reverb. Esse equalizador gráfico aqui está desligado, beleza? Depois do Amplitube eu utilizei esse equalizador gráfico aqui, com essas configurações que vocês estão vendo. Beleza? Vamos dar uma olhada no som clean agora. Para o som clean eu utilizei esse amplificador Fender Vibro King. Sem nenhum pedal. Depois do amplificador a gente vai direto para o gabinete. No gabinete eu utilizei o gabinete do próprio amplificador, o Vibro King. Os alto-falantes são os originais. Microfonação eu utilizei de um lado o Condenser 87. E do outro lado o Shirt 57. Nas salas eu utilizei a mesma sala que a gente tinha utilizado no outro efeito, o Studio A. O mesmo microfone e a mesma configuração. O mix dos microfones são esses que vocês estão vendo aí. Depois do gabinete a gente vem para os racks. Nos racks eu utilizei um Digital Chorus, um Digital Delay e um Digital Reverb, com essas configurações. Depois do Amplitube eu utilizei mais um Equalizador Gráfico. A guitarra que eu utilizei vai estar aparecendo na tela para vocês. É uma Squire, série California. Porém a captação dela é a Hot Noiseless. O cabo que eu utilizei é um cabo Amphenol, que está ligado numa placa, uma interface de áudio, M-Audio. Beleza? Bora ver essa música aí. Música Jan, Eric Johnson, parte 1. 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 Música Jan, Eric Johnson, parte 2. Música Jen, Eric Johnson, parte 2. Música 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 som parte 2 com a segunda variação. Agora novamente vamos utilizar o timbre com drive. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL